Fala pessoal, e aí beleza? Tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal Laelson Santos aqui do canal Brilhante Piscinas Passei aqui em casa pra almoçar e aproveitei pra gravar esse vídeo aqui pra vocês Na verdade eu botei aí no último vídeo, eu fiz um conserto de uma bomba de um cliente E aí eu fiz a gravação e coloquei aí no último vídeo das que subi semana passada E eu falei pra vocês aí no vídeo que ia trazer um vídeo mostrando aí a manutenção da casa de máquina A troca de areia que eu fiz, a troca de uma transmissão lá da entrada da bomba também Que tava com defeito, não tava fechando E às vezes quando ia fazer a manutenção na bomba era um pouco complicado Porque pelo fato da transmissão ficar aberta, ela não tava fechando Aí ficava vazando água quando tirava ali a tampa do cesto do pré-filtro Ficava saindo água e ficava um pouco complicado pra fazer a manutenção E eu aproveitei, fiz a troca ali dessa transmissão, troquei a areia do filtro e gravei aí pra vocês Nesse vídeo aqui no canal Não ficou muito bom, como eu falo pra vocês aí no vídeo, não ficou muito bom Porque eu mesmo gravei e eu fiz o serviço Não tinha assim uma pessoa pra ficar segurando ali a câmera pra dar apoio Mas ficou legal Assiste aí, se inscreve no canal Dá um joinha, compartilha o vídeo aí Eu tô olhando aqui nos números aqui do YouTube Tá mostrando que muita gente assiste o vídeo e não se inscreve, não deixa um like Eu queria pedir a vocês aí que me ajudassem, tô começando agora Se inscreve aí, dá um joinha, dá uma moral pra gente aí Que sempre que possível eu vou gravar vídeo aqui Trazendo conhecimento aí pra vocês relacionado à piscina Então fica com o vídeo aí E um abraço aí pra todos vocês E até o próximo vídeo Aqui pessoal, o registro daqui não tava fechando Aí eu comprei um novo Aqui ó, já coloquei a parte de cá Vou conectar ele aqui, eu já quebrei o de cá Aqui já tá a bomba Pronta Aqui tá o filtro E a areia que eu vou fazer a troca E vou, a casa de máquina que tá vazia Vou instalar ela aqui Não vai dar pra fazer um acompanhamento passo a passo Porque eu tô sozinho e tô na correria É um pouco complicado pra gravar o passo a passo Como vocês podem ver aí O registro novo já tá no lugar Funcionando perfeitamente Esse outro aqui não tava funcionando Não tava fechando Eu tive que quebrar ele Colocar o novo Vou instalar Vou trocar a areia agora Tá aqui Vou tirar a areia velha Vou botar a nova E vou fazer a instalação Esse filtro aqui não tem muito segredo É um Albacete AP30 Não tem muito segredo Tem aqui ó Com a chave estrela Você folga aqui Desse lado E do outro lado Tem um parafuso igual aqui Você folga aqui também E aí já tira a parte de cima Dele aqui Já tirei aqui o parafuso Agora eu vou tirar aqui a cabeça A válvula aqui do filtro Botar ela num cantinho aqui E bora tirar a areia aí Pra ver como é que tá a situação dessa areia Tem um bom tempo que não troca Acho que nunca foi trocado Tá até um mau cheiro Eu vou tirar aí Vou filmar pra vocês verem Já tirei aqui a areia Saí num caldo preto Tá um mau cheiro Vou tirar as crepinas Vou lavar Botar até areia grossa nesse filtro Filtro pequeno Acho que não tem necessidade de areia grossa Vou tirar as crepinas Vou dar uma lavada E aí depois vou montar lá E mostro aí Finalizando aí pra vocês Já tirei aqui as crepinas Quem não sabe tirar a crepina É só dar uma girada nela Ela tem uns pinos aqui que segura Você dá uma girada e puxa que ela sai Vou dar uma lavada Pegar uma água ali Dar uma higienizada aqui também E aí eu vou fazer a instalação Adiantar que eu tenho mais duas piscinas Pra limpar ali agora de tarde Mas vou adiantar aqui As crepinas já tá aqui lavadas O tubo aqui também O distribuidor Vou dar uma limpada aqui na casa de máquina Tá com água Vou botar areia Tô já com areia aqui Botar o filtro Botar a bomba Instalar a fiação aqui da bomba E encerrar aqui E mostrar pra vocês O serviço completo Se inscreve aí no canal Dá um joinha Segue o nosso perfil lá no Instagram também Aí pessoal A casa de máquina já tá sequinha Higienizada Tudo limpinho Agora eu vou botar o filtro Botar a areia Botar a bomba E finalizar o vídeo aí pra vocês O vídeo ficou cheio de corte Mas Como eu falei pra vocês Eu gravo e faço o serviço sozinho Por isso que fica assim Os cortes Não dá pra Fazer o vídeo completo Mas quem sabe aí um dia A gente não consegue um câmera Pra fazer a gravação Coloquei o celular aqui Posicionado Pra vocês verem Como que coloca as crepinas Aqui dentro tem um Uma travazinha Aí você encaixa Ela aqui E dá uma girada Tá né Vou pegar A próxima aqui A mesma coisa Bota aqui Encaixa E gira Tá vendo E assim vai Tem que colocar ela já Aqui dentro Se colocar fora Depois Esse Esse distribuidor Ele não consegue passar Nessa boca Que ela é apertada Faltar Duas crepinas Botar aqui Pra botar areia Depois Aqui A última crepina Você bota aqui Procurar o encaixe Direito Encaixou Girou Travou Já foi Desceu lá pro fundo Pega o cano Bota aqui Já foi Tá vendo Aqui agora Botar areia É bom tampar aqui Essa boca Com saco Pra evitar Que caia areia Aqui dentro E depois retorne Pra piscina Pronto pessoal Tá instalado aqui Vou fazer o teste Se inscreve aí No canal Deixa um joinha Como eu falei Pra vocês O vídeo não tá bom Porque eu sou o técnico E eu sou o câmera Os fios aqui Também não tá lá Essas coisas Mas já tava aqui No lugar Eu só Colei o disjuntor Ali Na verdade Passei uma fita Pra dar uma segurada Vou botar pra lavar aqui Sempre que troca areia É bom dar uma lavada Antes Tudo funcionando aí Perfeitamente Saindo a sujeira Aqui pelo visor A bomba ali No lugar Não tá vazando Funcionando Beleza Tudo certinho Não tem nada vazando Então se inscreve aí No canal Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos E até o próximo vídeo E aí